E aí, galerinha, olha como ficou o nosso vaso restaurado. Beleza? Agora eu vou dar mais um revestimento nele aqui por dentro, sem prejudicar a minha pintura aqui fora. Fazer o furo e colocar aí pra gente plantar alguma coisa nele, né? Mas aqui não pode perder, galerinha, ó. Tá salvo aí. Ia pro lixo, tá salvo, né? Eu vou mostrar a foto dele aí junto aí do lado pra vocês verem qual que era esse vaso aqui. Beleza? Então vamos lá, galerinha, no nosso passo a passo, hein? E aí, galerinha do canal The Brother! Bom dia, pessoal! Galerinha, hoje eu tô de boa, né? Domingão. Que seja um domingão abençoado aí pra todo mundo. Mas a gente, de boa, a gente tá trabalhando. Ô, vocês sabiam que vocês podem ganhar dinheiro com restauração de vasos? Sabe aqueles amigos aí, o pessoal que tem vasos em casa e que quebra aqueles vasos muito... A pessoa gosta e não quer jogar fora? Eu mesmo já restaurei uma pá aqui pra colega aqui, hein? E agora eu tô fazendo isso com um vaso meu que estourou. Esse vaso aqui, ó, é um vaso feito de caixa de leite, só que era um vaso grande, né? Esse aqui era o... O V53. Ele era um barril assim, mais ou menos. E eu, como sou muito enrolado, ele caiu e estourou a parte de cima. Aí, o que é que faz? Ia jogar fora, tinha trincado tudo. Aí eu pensei bem, falei, não, vou salvar esse vaso. E aí eu medi aqui, ó, na parte que não tinha quebrado. Quebrado, cortei e aí acabou que ficou um modelo bem legal, galera, ó. Beleza? Aí eu já dei uma revestida nele por dentro com a massa de cimento e gesso em proporções diferenciadas. Eu botei 6 de gesso ou 6 de cimento e 4 de gesso. Lembra que eu falei pra vocês? Se vocês diminuem a proporção do gesso e aumenta a proporção do cimento, a massa fica mais forte. Beleza? Então, ó, revesti ela aqui. Como é um vaso que era pra plantas naturais, naturais não, é artificiais, que ele tinha a boca desse tamanho assim, ia pra ser folhais, hoje ele ficou um vaso que seria pra plantas naturais, pela abertura. Então, eu vou dar uma reforçada, acredito eu ainda, aqui por dentro, mas, né, mas aqui por dentro a gente pode trabalhar tranquilo. Hoje eu vou dar um acabamento nele e dar uma pintura nele aqui. Beleza, galerinha? Então, vamos ver como é que vai ficar aí nosso trabalho aí pra tentar salvar esse vaso aqui, né? Bom, galerinha, aqui na lixa eu resolvi não lixar ele pra ficar lisinho. Eu resolvi lixar ele e deixar todas as marcaçãozinhas do pincel, né, aquelas veinhas, aquelas ranhuras que deixam o pincel, pra não ficar a pintura totalmente lisa. Aí quando você pintar ele vai ficar aquelas marquinhas desenhadas do pincel. Então, ó, eu tiro só o grosso, tá? A gente tira só o grosso do, da massa que nós entramos. Eu tô usando aqui uma lixa, é a lixa que eu uso pra tudo, né? Lixa 80 pra ferro, certo? É uma lixa que não gasta fácil, então a gente usa pra bastante trabalho. Pronto, galerinha, ó. Ó. Tá vendo? Tirei só o, vamos dizer, a g-barba que fica, né? E agora nós vamos dar uma... Uma... Limpadinha nele e entrar com a seladora. No caso da seladora, não. No caso, o... A resina, a base de água aqui, beleza, galerinha? Então vamos dar uma limpadinha aqui. Bom, galerinha, agora vamos dar uma passada da resina, certo? A resina que eu sempre mostro pra vocês aí é a resina, a base d'água, certo? Aí, qual que é a função da resina? A resina, galera, na verdade, ele é um impermeabilizante, beleza? É passado em telha, em cimento, né? E essas coisas, ardósia. Mas a função dele aqui, pra mim, que eu uso aqui, além dele dar uma impermeabilizada aqui no meu trabalho aqui, ele funciona como uma seladora, né? Um fixador, pra poder dar mais aderência na pintura, beleza? Você pode usar aqui, eu uso a resina porque eu tenho ela aqui, eu uso ela pra tudo. Mas, na verdade, vocês podem usar o prime, quem gosta de usar o prime, né? Antes da pintura. Ou pode usar aquela base, né? Aquela base acrílica, né? Também aquela é um fixador, justamente pra pintura. Faz a mesma função. Só que a resina, ela é um impermeabilizante. Ela não é um prime, nem uma base, nem uma base acrílica, beleza, galera? Mas é excelente. Ela funciona como seladora aqui, beleza? Então aí a gente dá uma impermeabilizada, não. Dá uma... Passadinha nele toda aqui, ó. E espera ele secar, beleza? Bom, galerinha. Resina aplicada e seca. Agora eu vou entrar com um verniz. Verniz não, galera. Uma tinta vermelha. Essa tinta aqui não é a que eu costumo usar. Essa aqui eu ganhei. Então, já que eu ganhei, a gente vai usar, né? É vermelha, né? Mas é a tinta que tal de gigantes. Nem conheço. Mas ganhei, então vamos aplicar ela pra ver como que ela é. Então... Ó, ela fica parecendo aquele... Aquele verniz vitral. Ela não cobre praticamente... Na primeira mão, ela não cobre. Tem que dar duas mãos, então, galera, ó. Apesar que eu já dou duas mãos automaticamente, né? Beleza, galera, ó. Tá vendo? Fica tudo... A marquinha do suco aí, ó. Da... Do pincel. Então, galerinha. Fiquem com Deus. A gente vê esse trabalho agora lá no final. Um bom domingão. Um domingão... Lá no final não. Lá no início. Um domingão abençoado aí pra vocês, beleza? Beijo no coração. Então... Obrigado.